Boa noite pessoal, primeira vez da assistência social aqui de Lesbão Então vamos dar início ao nosso show Tá no ponto minha quadrilha Tá no ponto minha quadrilha Este ano apresentamos pela primeira vez Uma quadrilha do centro de referência de assistência social O CRAS, formada por usuários dos serviços Banda 13 de Maio Grupo de Dança Ritmos Grupo de Capoeira E Grupo Ritmos Dance Encanto Junino vai retratar a fé A fé dos santos juninos A fé nas crenças A fé que vamos conseguir A fé que nos move A fé e alegria do nordestino A fé em um Deus Pai que é soberano A fé que não costuma falhar A fé que move montanha Ter fé naquilo que ninguém prova É dispensar a certeza que ninguém comprova A quadrilha em Canto Junino Pode caminhar É a fé meu Deus Protege esse povo Torna o caminho sereno Pra vida deles melhorar Promete falar com a divina providência Pra seu pai encontrar Manda pedir a oração Fartura o ano inteiro Um amor verdadeiro Para a alma ficar faceira Na fé casamenteira São Pedro põe fogo na emoção Pedindo as chaves do seu coração É raiar Na chuva Não adivinha o meu amor Que é doce E que tem a chão negro Quente com o som Respondendo Minha filha Se aveste não Que essa chuva E dar de vir O sertanejo Quando canta É capaz Que o chão se florir Que ontem é ver fome Com uma bota nessa paia Eu ter fogo no meio das pernas E ter fogo debaixo da saia Arranca da caia Que eu já sei que ninguém te quer E só fica me atazanando Seja homem Seja mulher Tu tem mesmo Um olho bem grande Tá aí espantando a chuva Não é? Meus filhos Vocês que fazem ser Seja lá eu Ou a mulher Seu pé de chuva E oração Basta só que seja com fé Pode até ser processão Pro menino de Nazaré Eu não sei como é que é esse povo Que é tudo pobre e pecador Pensa que só Lá no céu Vai olhar lá de riva Pensa dor Se ele tem mais o que fazer Do que olhar pra um cantador Fala Que tu tem a própria fé Tu não é a mulher do sertão? Pois as mulheres são rezadeiras São fortes Quanto é mesmo o povo Tu nem parece que é daqui Tua língua É mesmo o pão de dor É o que eu digo mesmo Seu padre Minha o mesmo É não dar em tiris Uma mulher igrejosa dessa Não dá nem medo Vem por isso Minha o é nós Encantar de alegria Levando nosso palicício Eu acho Minha o mesmo É já ir-me embora Não há dúvida Com quem não muda Vocês estão tudo Perdendo tempo E eu prefiro É ser carampuda A ser besta E depravada E ainda por cima Cornuda Maria O que eu tenho Dei a você Que há de me dar Muita chuva Pra morar As terras do meu sertão Mas que beleza É um milagre Que pode ser Do meu Jesus Ou até mesmo Do meu Pai do Cis Ter libera Dessa cruz O que importa É a chuva divina Trazendo o sertanejo E agora nós Minha amada Vamos descansar Com sossego E viver o nosso amor Como o sura E noito chamego Você vai ficar esperando Por todo dia A hora que eu chego Eu vou ver Me esperar Meu amado Acabou-se Preocupação De viver Com medo da seca Acabar o amor E o sertão Agora que a chuva Vem rindo É festa No meu coração O amor É bem Doce Que nem fez Você se alembrar Que este ano É tempo de festa Tempo de comer E dançar Tem cultura E comida típica E quadrilha Até o seu arraiar Valei Meu Santo Antônio Meu São Pedro Do coração Me perdoa Que nem fiz fogueira Nem fiz pamonha E nem quentão Só pensei Foi na minha amada E esqueci Que era São Julão Mas não se agaste não Meu amado Embora nós Pra esse arraiar Já tô com vestido De chita E é hoje Que vou me acabar Pois a alegria Do sertanejo É uma quadrilha Pra dançar Me lembrando De Santo Antônio Eu sinto O mesmo É gratidão Pois o Santo Casamento inteiro Cuidou aqui Do meu coração São Pedro São Pedro São Pedro foi o que mandou chuva Vamos tocar Que é São João São Pedro Com humildade e alegria, vamos brincar no terreiro, dá-lhe o sonho, jeito quadrilhado, chega a moçada, vem ver, em tanto junino é de enlouquecer, com humildade e alegria, vamos brincar no terreiro, dá-lhe o sonho, jeito quadrilhado. Que bom, Rodrigo! Que bom! 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 Que bom!